Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa aqui. Hoje eu vou gravar uma aula sobre lei dos cossenos. Nessa aula, você vai aprender a aplicar a lei dos cossenos e, como sempre, eu gosto de mostrar para vocês, vou te dizer de onde essa lei surgiu, como a gente chega nessa fórmula. Beleza? Então, vamos parar de conversa e vamos partir para a aula. Me acompanha aí. Bom, a primeira coisa que eu devo falar para você é o seguinte. Se liga, toda vez que você tem um problema com triângulos, você sempre pensa em aplicar o Teorema de Pitágoras e você sempre está pensando nisso. E esquece que o Teorema de Pitágoras você só pode utilizar quando o triângulo é retângulo. Você só usa o Teorema de Pitágoras quando o triângulo é retângulo. Beleza? Quando o triângulo não é retângulo, geralmente você desiste porque você não lembra que existem outras ferramentas. Uma dessas outras ferramentas eu vou te apresentar agora, que é a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Primeiro, você tem que se ligar nesse balãozinho aqui, na minha fala. Ela vale em todos os triângulos, inclusive no triângulo retângulo. Beleza? Por que ela vale inclusive no triângulo retângulo? Porque eu sei... Olha aqui, olha para a minha fórmula aqui, já de antemão te falando isso. O cosseno de 90 graus é zero. Então, essa parte aqui vai sumir da minha fórmula. E aí, eu vou, obviamente, ficar somente com o Teorema de Pitágoras, que é essa primeira parte da minha fórmula. Beleza? Fica essa dica aí. Então, a lei dos cossenos você pode usar em qualquer triângulo, inclusive no triângulo retângulo. Primeira coisa que eu preciso te dizer para começar a falar sobre a lei dos cossenos é o seguinte. Observa aqui. A gente vai ter que tomar um ângulo como referência, que eu chamei de ângulo A, aqui, está vendo? E o lado oposto a ele eu vou chamar de A pequeno. O que significa isso, gente? Eu vou fazer uma analogia com o Teorema de Pitágoras, que fica muito mais fácil para você decorar assim. Imagina que esse ângulo dado... Fica observando na tela. Imagina que esse ângulo dado A seja o meu ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. Observa. Como eu aplicaria o Teorema de Pitágoras aqui? Ficaria a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, igual à soma do quadrado dos catetos, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Se você ainda não aprendeu nada sobre o Teorema de Pitágoras, procura no nosso canal aqui no YouTube que existe uma aula sobre relações métricas nos triângulos retângulos. E lá a gente fala um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos continuar. Então, aqui, eu já tenho a primeira parte da minha lei dos cossenos, que é o Teorema de Pitágoras. Imaginando que o ângulo A seja o meu ângulo de 90 graus, eu consigo escrever Pitágoras daí. E aí você só precisa gravar o restante. Menos 2BC vezes cosseno A. Repara que é menos 2 vezes os dois catetos. Beleza? Então, está aí para você a minha lei dos cossenos. Só que eu sei que você não se contenta só com a fórmula. Você que me acompanha aí nas redes sociais, tem acompanhado as minhas aulas, você não se contenta só com a fórmula. Então, eu vou te mostrar de onde essa fórmula surgiu. Vou demonstrar como essa fórmula apareceu. Beleza? Observe aí. Vou falar com bastante calma para você conseguir compreender de onde ela veio. Me acompanha na tela. Olha na tela. Se liga. Olha o que eu fiz aqui. Eu tracei uma altura nesse triângulo que a gente tinha aí na tela anterior. Está vendo a altura? E chamei essa altura de H. E agora, eu vou escrever as seguintes relações usando Pitágoras nesses triângulos que se formaram dentro do maior. Olha aí. Pitágoras nesse primeiro triângulo aqui. Hipotenusa é o A. A² igual a H² mais N². Minha primeira relação. Vou aplicar agora Pitágoras nesse segundo triângulo aqui. Para facilitar a sua vida, vou nomear os triângulos. Primeiro. Segundo. Beleza? Então, aplicando aqui Pitágoras no segundo triângulo, eu tenho B² igual a H² mais N². Olha aí. Minha segunda relação. E aí, a gente já consegue escrever aqui. M mais N é igual a C. Mesma coisa que a gente tinha lá no triângulo retângulo. Porque a medida do lado C por completo. M e N juntos formam C. Então, eu só organizei aqui, de maneira conveniente, para a minha demonstração, que o M é igual a C menos N. E a minha última relação vai vir do cosseno do ângulo. As minhas razões trigonométricas. Isso aí também tem uma aula sobre isso no nosso canal. Nosso canal está bem completo. Não deixe de nos seguir. Olha aí. Então, eu vou aplicar o cosseno do A aqui. Cosseno do A é cateto adjacente, N, sobre hipotenusa, B. Olha aí. E aí, de forma conveniente, escrevi o valor de M sendo B cosseno A. Só fazendo a multiplicação em cruz. Beleza? Até aí, tudo bem? Para. Dá uma respirada. E agora nós vamos para a demonstração. Como é que eu cheguei na lei dos cossenos. Olha aí. Primeiro, eu peguei a relação 3 e substituí na relação 1. Olha aqui. Peguei essa relação 3 no valor de M sendo C menos N e substituí aqui no valor do M. Olha como ficou. A² igual a H² mais C menos N². Depois disso, eu apliquei aqui o produto notável da diferença. Olha aí. H² mais C² menos 2CM mais M². Até aí, tudo bem? Eu não fiz nada diferente. Eu só combinei a relação 3 com a relação 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir 2 e 4 nessa equação aqui de cima. 2, que é o valor de B², sendo M² mais H². E a relação 4, que é essa do cosseno. Vamos lá. Devagar, que essa é um pouco mais complicada de enxergar. Olha aqui. Relação 2. O B² é M² mais H². Então, olha aqui. Eu peguei esse M² mais esse H² e substituí pelo B². Olha aí. Vou riscar. M² mais H². Isso virou esse B. Se ligou? Esses dois juntos eu substituí pelo B². Beleza? Depois disso, eu vou substituir agora a relação 4 nessa equação. Essa relação 4 aqui. O valor de M eu vou trocar por B cosseno A. O M aqui eu vou trocar por B cosseno A. Repara. Eu repeti o seu quadrado que está somando. Repeti o menos 2C. E o M eu substituí por B cosseno A. Olha aí a minha lei dos cossenos. A² igual a B² mais C² menos 2BC cosseno A. Beleza? A única coisa que eu preciso repetir, ser chato aqui para você. A lei dos cossenos pode usar em qualquer triângulo. Ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Ela só se difere por esse finalzinho aqui. Menos 2BC cosseno A. Se ligou? Não se esqueça dessa relação. Ela é muito importante. Vamos praticar agora? Vamos resolver uma questão? Vamos lá. Acompanha comigo a leitura. Olha. Uma questão da prova de polícia civil do Distrito Federal. Nem pouca merda não, meu amigo. É um balde cheio. Vamos lá. Investigações de um crime com arma de fogo indicam que um atirador atingiu diretamente dois pontos. B e C. A partir de um único ponto A. Beleza? Está imaginando aí um atirador só daquela posição onde ele atingiu dois pontos. O B e o C. Beleza? Vamos continuar a leitura. São conhecidas as distâncias AC, que mede 3, AB, que mede 2 e BC, que mede 2,65. Beleza? Para facilitar a sua compreensão, eu fiz um desenho. Se liga. Olha aí o atirador ali. Beleza? Tu reparou que no começo da nossa aula tinha um desenho de um jogo de tiro? A gente, quando está jogando jogo de tiro, a gente não presta atenção nessas coisas. Mas determinadas posições dos atiradores são privilegiadas, porque a gente consegue um ângulo de visão melhor. Essa questão tem a ver com isso, por isso que eu coloquei aquela tela inicial para despertar essa curiosidade em você. Então, vamos lá. Olha aqui. Esse atirador do ponto A atira no ponto C e no ponto B. Falou-se a distância 3 metros e 2 metros, conforme indicado na questão. E o BC, 2,65. Agora, nós vamos para a pergunta. A medida do ângulo formado pelas duas direções nas quais o atirador disparou os tiros é mais próxima de? Quem é esse ângulo? Entre as duas direções é esse ângulo aqui. Ângulo teto. Beleza? Repara que nessa questão o cara não pede medida nenhuma de lado. Ele já te deu. Ele quer o ângulo. Eu posso pedir várias coisas nas questões que envolvem a lei dos cossentos. Eu posso pedir um lado, eu posso pedir um ângulo, eu posso pedir mais coisas. Mas, nessa questão, a gente só quer o ângulo. Então, a gente vai desenvolver essa questão conforme essa estrutura do triângulo. Beleza? Me acompanha aí que eu vou riscar bem devagar. Beleza? Vamos aplicar a lei dos cossentos. Lembrando que esse ângulo é como se fosse o meu ângulo de 90 graus. Então, aplico o Pitágoras como se fosse o ângulo de 90. Aqui, ó. Minha hipotenusa é 2,65. Vou escrever, ó. 2,65 ao quadrado. Beleza? É igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? E aí, já apliquei Pitágoras e eu lembro que a lei dos cossenos, como não é um triângulo retângulo, eu preciso acrescentar aquele final, ó. que é menos 2 vezes os catetos. 3, 2, vezes o cosseno do ângulo que queremos descobrir. Beleza? A partir daí, é só conta. Observa que vai ter uma conta com número decimal. Essa questão é muito complicada para você que é meu aluno do 9º ano. Eu peguei ela da Polícia Civil para te mostrar que é possível, que você consegue fazer. Só que ela fica muito grande porque tem conta com número decimal. Então, para facilitar minhas contas, eu já fiz os cálculos previamente. Só vou colocá-los aqui na tela. Beleza? Acompanha comigo aí, então. 2,65 ao quadrado dá 7,02. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, fica menos 12 cosseno teta. Agora, eu pego os números e passo para o outro lado. 4 mais 9, 13. Passa para o outro lado, subtraindo. 7,02 menos 13 é igual a menos 12 cosseno teta. E aí, eu subtraio 7,02 de menos 13. Vou encontrar menos 5,98. Beleza? Dividido por menos 12, que vai para o outro lado. Dividindo, encontro o cosseno de teta. É importante observar o seguinte. A medida do ângulo formado pelas duas direções nas quais o atirador disparou os tiros é mais próxima de. Essa palavra me permite o seguinte. Que eu encontre esse valor aproximado. Então, observa aqui. Vou escrever aqui, no canto superior. O cosseno desse ângulo vai ser menos com menos mais. 5,98 é aproximadamente 6. Então, vou substituir por 6. Vai ficar 6 dividido por 12. Então, o cosseno desse ângulo teta vai dar 1 sobre 2. Simplificando. E aí, você se pergunta, meu amigo e minha amiga. Quem é o ângulo teta que tem o cosseno valendo 1 sobre 2? Canta aquela música chata. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Lembrou da música? E aí, você vai chegar à conclusão que esse ângulo teta não pode deixar de ser 60 graus. Se ligou, 1, 2, 3. 30, 45, 60. Isso no seno em cima e embaixo. 3, 2, 1. 1 sobre 2. Repara que só é 60 graus porque o meu cosseno é positivo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de dar o seu joinha aqui, de deixar o seu comentário. E pratique. A matemática é necessário praticar. Beleza? Só a prática leva à perfeição. Beleza, meu aluno? Beleza, minha aluna? Fique com Deus e um grande abraço. Fique com Deus e um grande abraço.